Tá bem, já falei com ele aí. Nosso futuro presidente, talvez, né? Já pensou? Se Deus quiser, eu voto. Eu voto nele também. Danilo Gentili. Cara, o Danilo, ele me conquistou, eu estudando a carreira dele pra ir no programa dele e tudo, e aquela passagem que ele tem lá com a irmã, com o pai dele. Você viu o episódio dele aqui? Eu vi, eu fiquei muito chocado com a passagem bíblica que ele falou, que era em tudo dá graças. Exatamente, porque eu perguntei pra ele, falei, e nessa hora você desacreditou, teve dúvida e falou, não, é aí que eu acreditei mais, cara. Não é louco isso. É de arrepiar, não é? É de arrepiar. Eu nunca tinha ouvido essa passagem bíblica, eu nunca tinha ouvido, eu tenho 43 anos, e hoje, depois que eu conheci o Danilo, ele não sabe nem disso. Toda vez que vem uma, aquelas que me doem o coração, eu falo em tudo dá graças. Em tudo dá graças, cara. Essa frase te conforta. É porque é muito fácil você agradecer só o que dá certo, né, cara? A minha ex-mulher, a Camila, ela perdeu uma irmã muito jovem, né, a gente conversando, ela perdeu uma irmã de 19, 18 anos. Ela falou que o pai dela tava chorando, ela me contou, né, o pai tava chorando tudo, falou, pô, o pai fica calmo e tal. Mas ela falou, não, eu tô chorando, mas eu sou muito agradecido a Deus, porque tem gente que não consegue ter filho, e tem gente que tem filho e o filho morre com câncer, com menos de um ano, sem ter tido culpa nenhuma no mundo. Eu tive o prazer de conviver com a minha filha há 19 anos. Deus deixou eu viver 19 anos com ela. Então, isso é em tudo dá graças. É você, no meio de tudo, saber que a vida não é tua. Você só tá aqui porque Deus te deu. Você não tem controle nenhum. Você pode fechar o olho nesse segundo. Exatamente. Nesse segundo pode te dar um infarto fulminante, você não tem domínio de nada. E a pandemia mostrou isso pra gente, cara, que a gente não tem controle nenhum. Nenhum. Rico, pobre, tá todo mundo... Alguém encontrou com o coronavírus? É. Entendeu? Você consegue encontrar com um soldado, com o Osama Bin Laden, você consegue encontrar com o exército iraquiano... Combater... Combater, pegar, trocadilho... Como é que pega o bicho? Exatamente, cara. Entendeu? Não, mas isso que você falou realmente em tudo dá graças é uma coisa pra vida, cara. Isso eu gravei. De tudo que aconteceu, eu olhei aquilo... A vida dele virou do lado avesso, o pai morreu... O cara não enxerga, o cara só enxerga do bem. E a mãe perdeu tudo na casa... Você lembra? Toda a história, cara. Sim, é assustadora. É uma sequência. É uma sequência. A irmã dele arruma o emprego e morre. Exatamente. Um acidente de carro. É. É uma atrás da outra. Acho que só ela morreu. Não, é aquela pra depois da quarta tragédia você falar assim, então agora eu vou me matar. Ou então, quer dizer, foda-se o mundo, eu vou me drogar... Não dá nem isso. Foda-se. Não, o cara vai pro bem. É. Entendeu? Isso é... O cara que fala as coisas que ele falou está, na minha opinião, está avalizado para concorrer à presidência. É, exatamente. Danilson, depender de mim... Depender de nós já tem cabo eleitoral. Pode concorrer, tem cabo eleitoral. O Ministério da Defesa. Da Cunha, sei lá, alguma coisa. Ministério da Defesa e Forças Armadas. É, Forças Armadas. Forças Armadas. É Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, no Brasil, a gente não... Infelizmente, o presidente do Bolsonaro não criou de forma independente o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que é um assunto... Porque, se você... Pelo amor de Deus, não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica política, não é uma crítica ao presidente, é uma opinião pessoal. Então, assim, eu acho que, se você pegar qualquer cidadão brasileiro e perguntar para ele quais são as maiores demandas do país, ele vai falar saúde, educação e segurança. Tem Ministério da Saúde, e tem Ministério da Educação. Por que ele não tem na Segurança? Quais as maiores demandas do Brasil, Mandil? Mas é segurança, saúde e educação. Tem Ministério da Saúde? Tem. Tem Ministério da Educação? Tem. E da Segurança? Ministério da Justiça e Segurança Pública. E da Segurança Pública.